A CIDADE NO BRASIL 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 SI Sì 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 Va Benissimo Iper-contento del motore Iper-contento PORCHÉ NASSUN PROBLEMA DI Tiro FELIZE FELIZE PROSSIMA CARA LACANALI GIOUSTO cold aqui temos feito um 37, agradecemos a Dio, vejamos a cana de como vai bem, graças graças a te restamos ao grupo S, andamos ao S5 segundo classificado número 29 Vincenzo Soraci vincenzo não cê vincenzo a classe S5 ao ritorno, um furibondo número 28 Giuseppe La Corte complimenti e un aplauso